Temos um CD de livro, me lembraste que era um livro também, é a história no fundo do Júlio Pereira e a história do Cavaquinho na música portuguesa, desde a música tradicional ao rock e ao jazz e o CD chama-se Rasgar, traz alguns grandes temas e eu trago-te aqui um dos temas emblemáticos do Rasgar, que é o último tema. Nuno, ficam então as sugestões e para a semana ficamos à espera do Equalizer. E de outras sugestões? Não, e vou trazer a fotografia dos reféns portugueses que ainda estão em Gaza, e peçam-me essa desculpa de não a ter presidência aqui. Muito obrigada, Nuno, até para a semana.